Mete bronca, vai na fé Flamengo. Leve o futebol brasileiro, quem sabe ao mais alto nível, depois de 10 anos. Há 10 anos o futebol brasileiro com o clube não abraça o mundo. Há mais de 20 anos o futebol brasileiro com a nossa seleção não ganha a Copa do Mundo. Precisamos de uma grande conquista para trazer de volta o futebol brasileiro ao seu patamar. Vai o Flamengo, rumo ao Marrocos. A partir de agora a decolagem você acompanha ao vivo com a gente na tela do Sport TV. Mais de 40 milhões de corações apaixonados decolando neste momento. Já em Bicô, vamos embora Flamengo. Sábado a gente conhece o primeiro adversário. Semifinal, terça-feira, 4 da tarde, você ligado na tela do Sport TV. Mete bronca, quebra o muro, Mengão. Quem sabe para voltar para a maior festa do mundo, a festa da magnética, a festa da nação com a taça na bagagem. No domingo, dia 12 de fevereiro. Foi dada a largada, torcedor. Você é o nosso convidado, você é a nossa convidada. A partir de agora, em cada programa, em cada transmissão, em cada chamada, a nossa ansiedade e expectativa para mais um Mundial com um brasileiro em campo.